Oi, suave na nave, tegra na manteiga Benevene na neve, na ponta do pé Venha no chupiquete, paga no boquete Que eu vou te dar aquilo que tu quer, mulher Vai suave na nave, tegra na manteiga Benevene na neve, na ponta do pé Venha no chupiquete, paga no boquete Que eu vou te dar aquilo que tu quer, mulher Vai passar a língua no cabeça O melhor banheiro na cidade O melhor banheiro na cidade O melhor banheiro na cidade O melhor banheiro na cidade